Pedro criou um jardim em forma triangular. Então, o cara criou um jardizinho em forma triangular. Plantando mudas de flores do seguinte modo. Uma muda em um dos vértices. Então, uma muda em um dos vértices. Três mudas na segunda fileira. Cinco mudas na terceira fileira. Sete mudas na quarta fileira. E assim por diante. Se esse jardim tem 15 fileiras, então, o total de mudas plantadas por Pedro. E aí, galera? O que acontece? No primeiro ele fez um. Vamos botar assim, um. No segundo, três. No segundo, três. No terceiro, cinco. No quarto, sete. E assim por diante. Vamos botar números, mudas. Tudo por fileira aí. Agora, galera, como é que você vai fazer? Vê se você enxerga que está sempre aumentando dois. Enxergou? Foi? Botou assim, fica mais fácil para você ver, né? Está sempre aumentando dois, né? Se está sempre aumentando dois, significa que é uma progressão o quê? Aritmética. E eu fiz questão de subliar o total das 15 fileiras, porque quando pede o total, está pedindo a soma. Então, essa questão está pedindo a soma dos 15 primeiros termos dessa progressão aritmética. É isso que essa questão está pedindo. Tudo bem? Vamos que vamos? Soma dos 15. Ai, Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Gente, eu vou puxar a tela branca para você não ficar triste, tá? Vamos lá. Ó, como é uma PA, a gente só precisa do primeiro termo, que é 1, e da razão, tá? A razão aqui vale 2, ok? Primeiro termo é 1, e a razão vale 2. Deixa eu apagar aqui. Primeiro termo é 1, a razão é 2, e eu quero a soma dos 15 primeiros termos de uma PA. Galera, tela branca na área. Como é que a gente faz? Você sabe? Você lembra? Como é que a gente faz para achar a soma dos 15 primeiros termos de uma PA? Não? Vamos lá. Você tem que saber encontrar a soma dos termos da PA. A soma dos termos da PA é o primeiro termo mais o último vezes a metade da quantidade. Então, fala para mim como é que a soma dos termos da PA fala. O primeiro termo mais o último vezes a metade da quantidade. Show de bola, ó. Tranquilo? Então, sempre a repete a entase. Soma dos termos da PA. O primeiro termo mais o último vezes a metade da quantidade, ok? O primeiro termo a gente já tem. Agora, falta o último. O último é o décimo quinto. Ué, Renato? Mas por que o último é o décimo quinto? Porque eu quero a soma dos 15, então o último é o A15. Então, antes de tudo, nós temos que encontrar o A15, né? Décimo quinto termo A15. Galera, existe uma forma da PA. Existe. Só que tem um método muito bacana para você encontrar qualquer termo da PA. Sempre. Você quer o A15. Você sempre vai ter o primeiro. Primeiro sempre vai ter. A15. Eu sempre tenho o primeiro. Pô, do primeiro para o décimo quinto faltam 14, né? Então, vão ser 14 razões. Porque é a razão que faz aumentar. Entendeu? Qual é o macetinho? A15. Você quer o décimo quinto termo, que é o A15. Pô, o primeiro você sempre vai ter. O primeiro. Nessas questões, o primeiro você vai ter. Para chegar a 15 faltam 14 razões. Entendeu? Se fosse, por exemplo, o A20. Ó, não tem mistério. O primeiro eu tenho. A1. Mas, para a 20 faltam 19 razões. E assim por diante. Tudo bem? Tranquilo? Olha para cá. Vem cá. Vamos achar aqui o décimo quinto termo. Quem é o primeiro termo, gente? Fala para mim. O primeiro termo é 1 mais 14 vezes 2, que é a razão. Tudo bem? Gente, 14 vezes 2 dá 28. Mais 1 dá 29. Então, o A15 é a 29. Correto? Então, esse é o valor do A15. 29. Agora, eu vou achar a soma dos 15. A soma dos 15 vai ser o primeiro, que é 1, mais o último, que é 29, vezes a quantidade, que é 15, divididos por 2, né? Tudo bem? Quanto é 1 mais 29, galera? É 30, né? Então, isso daí vai dar 30 vezes 15, divididos por 2. Correto? 30 por 2 dá 15. Vezes 15 dá 225. Então, quanto deu a soma dos 15? Deu 225, correto? Que é justamente a minha resposta, 225. Tá legal? Vamos ver o quanto dá? 225. Letra B de bola. Essa é a minha resposta. Letra B, marca o V da vitória lá na letra B e simbora arrebentar, tá? Letra B de bola. Então, eu vou achar que eu vou achar que eu vou achar que eu vou achar. Então, eu vou achar que eu vou achar que eu vou achar que eu vou achar.